Oi, já tô de volta agora do lado de fora dos nossos estúdios aqui do SBT junto com o Emanuel, que é professor de Slackline. O que é isso, Mira? O que é Slackline? Tudo bem, Emanuel? Explica pra gente aí o que é o Slackline. Bom, o Slackline, como a gente vê, é um esporte de equilíbrio, onde se anda em cima de uma fita de 50 milímetros, né? E a gente efetua algumas manobras, tem várias modalidades, é bem legal. Olha aí, o Danilo tá mostrando pra gente, né? Uma das manobras aí, algumas, mas o Danilo eu acho que treina bastante, é isso, Emanuel? Vem mais pra cá. O Danilo é da nossa equipe, né? A gente tem uma constância em treinos e onde leva a gente ter esse desempenho aí. Já faz alguns anos que a gente tá nessa luta, né? Treina quanto? Quantas vezes por semana? Quantas horas? Como é que é? Vocês fazem mais na brincadeira ou vocês levam mais pro lado profissa? É, no começo era brincadeira. Aí com o tempo a gente viu que foi se profissionalizando, né? A necessidade, o esporte foi crescendo também. E aí a gente começou a levar um pouco mais a sério. Começamos a praticar pra competir, né? E continuando buscando essa evolução e tornar o esporte não só como um hobby, mas sim um estilo de vida. E me fala uma coisa, tem largura de fita diferente? Tem altura de colocar essa fita? Tem jeito certo de fazer? Jeito errado? Porque às vezes eu vejo o pessoal nas praças, né? Fazendo slackline, acho super legal. Amarra de uma árvore na outra, às vezes pondo uma proteção pra não machucar o tronco da árvore, né? Vocês têm sempre esse cuidado. Tem tudo isso aí? Por exemplo, você falou nas competições. Como é que funciona? Bom, a gente tem duas modalidades que são as principais do slackline, né? Que é o trickline, que é o que efetua manobras, acrobacias. E a gente tem o highline também, que é o que a gente monta nas alturas, né? O highline é metade dos 50mm, então é 25mm, é bem menor. Que no caso, pra modalidade, acaba sendo mais fácil, pelo fato de ser mais leve e tudo mais. O trickline tem que ser de 50mm e tem que ser bem tensionado, que é pra poder jogar o atleta pra cima, né? E ele ter conforto na hora de mandar as manobras. Eu, equilíbrio zero, não treinei. Subi um pouquinho antes do programa, rapidinho. Você acha que eu conseguiria andar? Eu acho não, eu tenho certeza. Eu acho que não só você, como qualquer um. Qualquer pessoa pode. Isso que eu ia falar, criança, idoso, é recomendado pra todo mundo. E precisa mais de força ou precisa mais de equilíbrio? Precisa mais de equilíbrio. E eu acredito que mais do que equilíbrio, a própria confiança, né? E equilíbrio a gente adquire, só que a confiança a gente tem que vir com ela, com força, pra gente poder conseguir conquistar o que a gente quer. É verdade, ó, olhando o Danilo fazer, ó, olha, de costas agora, pelo amor de Deus. Ó, não, gente, é sério, eu dei uma treinadinha, o mais difícil é quando você vai dar o passinho, você não pode olhar pra baixo. Aí você vai dar o passinho, você tem que ter a confiança, isso que o Emanuel falou, de que a fita tá na tua frente. Então, quer dizer, você não pode pisar mais pro ladinho, você tem que pisar bem retinho, se não, já era, cai mesmo, né? E vem cá, quanto tempo demora pra ficar assim, pra conseguir fazer pelo menos a primeira manobra aí de treino? Tá, pra você conseguir dar os primeiros passos na fita, ter um caminhar tranquilo, cerca de duas horas com bastante dedicação, você consegue já ter um ótimo resultado com o slackline. E vem cá, e benefício pro corpo? Ficam com o corpão? Muitos, não só o condicionamento, né, mas também a ligação com a mente, que a gente trabalha a velocidade de reação, consciência corporal, concentração, e o principal, que é o equilíbrio, né, tudo dentro de um esporte só. Agora, agora eu vou fazer um teste com o Danilo ali, duvido que ele já deu entrevista lá em cima do slackline. Vamos ver, agora quero ver, eu vou te derrubar agora, literalmente. Não, não, lá em cima, lá em cima, vamos ver, vai cair em cima de mim. Oi, Danilo! Oi, já caí aí. De novo. E aí, Danilo? E aí? Como é que vai? O tempo que você pratica? Eu pratico quatro anos, agora eu tô difícil. Sacanagem, né? Sacanagem, né? Sacanagem. Quatro anos que você pratica? Quatro anos. Eu tô vendo que você fica sempre de tênis, eu treinei descalça, tanto faz? Tanto faz, eu acho que até descalça é melhor, porque você sente mais teu pé na fita, e consegue posicionar ele melhor do que com o tênis, você acaba meio sendo muito seco, muito seco. E eu tô vendo que você tá suadão, você tá cansado, ou seja, requer um esforço legal do corpo, né? É um exercício físico legal. É, bem massa. Tem que manter a respiração, postura, o corpo bem flexionado, bem tranquilo também, pra que você tenha moleza no corpo, pra equilibrar dentro da fita mamba. Parabéns. Então, daqui eu vou fazer o seguinte, daqui dois blocos, um bloco, eu posso vir treinar? Claro. Mas você me ajuda, vai ter que segurar na mãozinha? Não, vai dar bom, você vai atravessar tudo. Ai, meu Deus do céu, só que me faltava. Essa equipe me mata, viu? Aprendi tudo de equilíbrio no programa de hoje. Se você tá acompanhando desde o comecinho, você sabe o que eu tô falando, se você perdeu, entra lá no nosso portal, sbtinterior.com, pra você rever o programa. Aqui fora, eu tô com o Emanuel e com o Danilo, eles são professores de Slackline. A gente também já explicou no outro bloco o que que é esse Slackline louco. Agora eles falaram, você vai tentar, Mira. Vou tentar? Com certeza, vou tentar. Então segura esse microfone aqui pra mim. Tirar o sapato, eu vou sem sapato. É isso. Melhor. Sobe nesse banquinho primeiro? Pode ser. Tá. Vamos lá. Putz, é alto, gente? O que eu faço? Põe o microfone aqui pra ele, fala de novo, Danilo, por favor. Você tem que ter... Costas retas? É, com as costas retas, o peito aberto, tua cabeça levantada. Mas eu não vejo a linha lá. Então, não, mas você tem que confiar em você. Você tem que... Sentir. É, imagina seu corpo e ir projetando pra frente. Uma linha reta. Vamos tentar. E vai, confia em você. Ai, ele afunda. Sim. Senhor amado. Vai respirando com calma. Cadê? Não, só... Se você me soltar, eu caio. Não, eu tô com você. Deixa eu apoiar eu assim na sua mão, assim, ó. Tá bom. Vamos lá. Tira uma foto aí. Ai, eu dei uma olhadinha pra baixo. Suave. Aí você quer dar uma doutradinha no joelho, só pra dar uma firmada no corpo também. Como que é o agachamento? Peraí, eu vou até ali e vou voltar. Agora eu tô gostando. Pode virar aqui também. Não, vou virar no banquinho, meu amor. Banquinho é bom. Peraí, vou tentar soltar a mão, mas lá no meio. Primeiro eu vou agachar. Isso, já vou. O que que eu faço agora? Gira mais pro meio. Ai, senhor. Gente, não é mole, não. Você come... Não consegue soltar a mão. É que se eu nosso o joelho no máximo, não consegue assim. Tá, aqui eu quero pôr a direita na frente, pode? Pode ser, pode ser. Fica melhor. Segurando é fácil. Não. Peraí. Ó, teu braço fica um pouco mais dobrado assim. E aí, conforme você joga pro lado ou pro outro, você tá direcionando teu peso. E aí você tem que distribuir ele pelos braços. Tá. Viu? Mas tem que ter força na coxa. Agora eu vou dar uma soltadinha em você. Não, não vai não. Só confia, só fica parada. Peraí, não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar um pé aqui pra trás. Isso. E aí, sente teu corpo firme. Deixa eu segurar no seu ombro. Tá bom. Aí vai tirando você mesmo, conforme você sentir. Depois você volta com a mão. Vocês viram que eu tô sem pó? Vai, confia, respira, fica tranquila. Ai, que legal. Agora eu senti o que ele falou. Que vai jogando pro lado e pro outro. Tem que ficar olhando pra frente, assim? Se olhar pra baixo é pior? É, atrapalha um pouco, porque ali você tá mais focado. Você tá tirando foto, eu vou virar meme, né? Tô sabendo. Ó, só com o dedinho, só com o dedinho no Danilo. Só com o dedinho. Ah, meu Deus. Tô mantendo a calma. Chega. Quer dar um giro na pita? Soltei, eu soltei, mas já voltei de novo. Não dá pra dar sem ele, gente. Eles tão falando, anda sem ele. Não dá. Não. Tem só esse último passo. Não. Só esse último passo. Não, 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 não. Boa, parabéns. Ai, agora eu vou cair daqui em cima. Agora mostra aí como é que faz um profissa. Vai pra mim. Um profissa pra gente. Agora é a vez de Emanuel. Deixa eu me calçar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Ele cai, mas fica de boa, né? É que eu tenho medo de cair, entendeu? Mas se cair foi um... Você tem que... Tá bem, tá. Imagina se o corpo, quando você estiver caindo, você tem que jogar ele pra não cair de uma dura. É, porque o medo que dá é cair. Mas se cair, tudo bem. Fui o pé no chão. É, então. Por isso eu confiando em você. Porque se você for cair, você ainda consegue se mexer e volta pro lugar. É aquele negócio. Vê que vai cair, deita. Vocês tiraram um monte de foto, né? A produção tá me falando aqui, gente. Os telespectadores tiraram um monte de foto. É. Que massa. Minha. E vão mandar. Manda aí no meu WhatsApp, que eu quero ver o mico que eu paguei hoje. É fácil? Vê se que é fácil ser apresentadora, pagar esses micão. Foi bem? Foi bem. Foi ótimo. Sim, com certeza. Estava com uma postura boa. Geralmente a galera curva muito. Ou não... Tipo, ficar muito estático. Eu percebi que você acabou com bastante confiança. Isso, como eu tinha dito. É mesmo? É muito importante. Mas eu achei que eu tava... Assim, não? Não. E agora pra começar a andar é só prática mesmo. Tem todo esse negócio de postura, de consciência, mas é muita prática também. Exatamente. Vai se sentindo, né? Acostumando, né? Obrigada, meninos. Por nada. Sucesso pra vocês. Muito legal, viu? Obrigada esse convite. Obrigada. Muito equilíbrio na vida de vocês. A gente tá em busca disso. Obrigada.